Olá, como vai você? Você sabe o que significa a palavra poliérgico? A palavra poliérgico significa poliergia, capaz de agir de diversas maneiras. Bom, se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e não esquece de se inscrever no canal e também deixar um comentário aí embaixo. Forte abraço!